Música Vem Felipe Fraga, depois de 2018 conquistando de novo a pole position aqui em Cascavel Eles vem chegando e a partir de agora é pé pra baixo, velocidade pra cima Está aberta a quarta etapa da Estocar aqui em Cascavel Larga muito, vem o Felipe Fraga, lá de trás vem todo o pelotão Júlio Campos vai tentando por fora ali no Bacião Na disputa direta e olha o Gabriel Casagrande aplicando o X pra cima do Floreste Aplicou o X no Casagrande, vão chegar ali no mergulho A tomada do S e Casagrande vem pra fazer a primeira ultrapassagem sensacional dessa etapa Tiago Camilo vai tentando conquistar espaço ali na saída do S também Vai na briga com o Salas, com o Suzuki O Massa vem logo ali atrás deles Rubinho já evoluiu um monte também, olha onde está o Rubinho Barrichello Guilherme Salas vai pra cima do Enzo Elias É disputa o tempo todo, o Salas coloca por dentro, vem pra ganhar a posição também Traz de carona o Júlio Campos junto com ele O Rubinho já está atrás ali do Felipe Massa Já vem ganhando pelo menos 3 a 4 posições o Rubinho Guilherme Salas ganhou muito ali também em relação ao Enzo Elias Olha só a velocidade na curva zero meu amigo É só uma tiradinha de pé e depois é pé pra baixo de novo Vem no mergulho o Gaetano de Mauro no mergulho do Bacião ganha a posição do Lucas Floreste Vem pra ser o quarto colocado o Gaetano de Mauro 5, 6 e 80 Navarro Tony Canaan e Marcos Gomes Sobre investigação, o lance que a gente mostrou pra você agora um pouquinho Aí o Gimenez já abandona a corrida 1 Vai preparar o carro ali pra corrida de número 2 Galera da escuderia Chiarelli vai trabalhar no carro a partir de agora 6 minutos e meio de corrida ainda Olha quanta coisa já aconteceu Já parece que tem uma hora de corrida Ricardinho e Maurício pra cima do César Ramos A gente viu aqui na entrada da reta Ricardinho sai colado no César Ramos Olha como o Ricardinho vem César traz aqui pro muro pra fazer a defesa O Ricardinho vai por fora, vai ficar por fora na tomada do Bacião Pra tentar a ultrapassagem, ainda não é o caminho mais indicado ali atrás dele Vai chegando também o Kodair Pra tentar buscar um espaço, tentar buscar uma ultrapassagem e ganhar posições Comparativo aí entre o César Ramos e o Ricardo Maurício Na sua tela, Ricardinho foi mais rápido Na volta 4 e na volta 6 Buscou, trouxe aqui Eu nem esperava essa homenagem Recebi aqui na sexta-feira E as homenagens do final de semana Principalmente na minha cidade, né Que é mais gratificante ainda Pela história que nós deixamos Só tenho a agradecer Parabéns, Angelo 30 anos Nós é que agradecemos, Angelo 30 anos do tri Guilherme Salas Também já entra no boxe E o líder O Felipe Fraga vem pro boxe Acho que fez certo Pegou o boxe limpo É o primeirão a entrar no boxe O Fraga enquanto a gente vê uma bela ultrapassagem ali Do Gianluca Petekoff pra cima Do Digo Batista Essa vai pra votação Essa vai pra votação E o Petekoff vem pra ganhar a posição Passa à frente do Digo Pneuzinho interno Faz parte do jogo Protocolar Pra ganhar a corrida Exatamente Até porque a gente tem mais voltas de janela Assim como aconteceu em Tarumã, né E tem esse espaço de dois boxe pra um carro Tá aí o Casagrande fazendo a sua parada Vamos ver como é que tá o trabalho É a troca do pneu que teoricamente força menos, né Exatamente Deixar o pneu de fora ali Do jeito que tá E outra coisa interessante pro Fraga Ele saiu com pista limpa É o tempo que a gente tá medindo Pras paradas Então o do Casagrande ficou na casa ali Dos 56 segundos Tá aí a parada pro Daniel Serra A do Fraga foi um pouquinho barrada Inclusive o tempo de pit lane Segundo a Otácio Tech em média É 48.270 São 670 metros Que você tem que usar quando você tá Aqui na reta vai parando Quebrou alguma coisa Acho que é a mesma situação do treino de ontem Exatamente Da quebra da suspensão É uma das opções da direção de prova, né Vai levar o carro Acho que pra tirar do... Vai colocando mais lá pra frente, né Talvez o Menei Que é o diretor de prova Ele tem um contato via rádio com os pilotos É, consegue levar o carro Pode ter passado essa orientação Você consegue levar o seu carro mais à frente Porque aí na teoria Ele fica numa área Com maior segurança Felipe Massa Vai aparecendo como líder Mas ainda tem que fazer a sua parada de boxe O Zon tava aparecendo em segundo O Marcos Gomes em terceiro O Gianluca em quarto O Átila em quinto E aí o Nelcio foi lá mesmo Na área de escape Lá fora mesmo Já passou da onde a gente tem agulha Será que ele vai tentar trazer pra boxe Pra tentar consertar pra corrida dois? Não acredito que tenha tempo Sinceramente Eu digo sempre o seguinte, meu amigo Nunca duvide Do que os mecânicos são capazes de fazer Isso já chegou aí Nos boxe E olha o Thiago pra cima do Ricadinho No bacião Conseguiu costurar por dentro Ali o Thiago Camilo Vem pra concluir a ultrapassagem do mergulho Sensacional E teve toque entre os dois O Thiago Camilo sai na frente do Ricadinho Voou para choque Assustador Olha só O Thiago Camilo E aí, meu amigo É um ponto de tangência Não tem o que fazer Rapaz, esse toquezinho Defendeu forte E pega a roda com roda E se pega também nessa Bico com bico É, vai Dá problema suspensão Quebra uma Ponta de eixo Já era, né? Sensacional A ultrapassagem do Thiago E agora é a vez do Cesar Ramos Com o Alan Kodair E aquela peça de farol Ali no Em cima da zebra Quem pegar pode furar legal Exatamente Cesar Ramos nesse momento É o sétimo colocado Alan Kodair E é o oitavo O líder de prova Chegou no boxe Chegou Vamos observar Porque vai chegando Ali pra cima O Daniel Serra Pra disputar A liderança de prova Com o Felipe Fraga E olha esse trenzinho Ricardinho Maurício mergulha Pra cima Do Felipe Massa pra ganhar A posição ali Na primeira perna do S O Massa tenta dar o troco O Suzuki vem junto Massa e Ricardinho Lado a lado Massa dá o troco Pra cima do Ricardinho Maurício sensacional Essa disputa Muito bom E aí vem o Suzuki junto Ricardinho tem que se defender E atacar ao mesmo tempo Fica de olho Ali atrás O Enzo Elias Júlio Campos Vem junto Já colocou por dentro O Júlio Campos Na curva 6 Pra ganhar a posição Júlio Campos Pra cima do Enzo Elias E tome puxa O Gui Salas Vem junto Gui Salas Vem junto com o Pux Vai pra cima Do Júlio Campos Vem Gui Salas Pra ganhar a posição Ricardinho Vem pra cima Do Felipe Massa Suzuki Vem pra cima Do Ricardinho Que disputa Essa aqui em Cascavel É isso Tua cara acelerando Sem o Pux Perdão Passou Tá na frente Vai no traçado de defesa Tá trancando Já fecha a porta Ali no Bacião O Ricardinho tenta construir Mas tá de olho No retrovisor É Pro Ricardinho Isso é ruim pro campeonato Mas pro Massa Isso é muito bom Pra poder largar Numa primeira fila Daqui a pouco Na prova 2 Coloca por dentro O Rafael Suzuki Vem pra cima Do Ricardinho Maurício Pra fazer outra passagem Pra ganhar a posição Novamente E agora E agora tem que dar Uma segurada Ali o Suzuki Essa disputa toda Aí meu amigo Tá valendo A nona posição De prova Tá valendo A pole position Pra 2 Na invenção Aí pode Nesse bolo Aí dá pra sair O cara que vai largar Na frente Na corrida 2 Faltando 6 e 40 E olha o Serra Chegou o Serra Vem pra cima Do Fraga Pra ser líder De prova Daniel Serra Vem pra ser líder De prova Vem pra fazer O Bacião Na frente Pela primeira vez A frente Do Felipe Fraga Será que vem por aí Olha só a construção Da ultrapassagem Ele acionou o Busch Ali antes da curva Da vitória Veio de cano cheio Aqui na reta Quando o Fraga Foi pra fazer a defesa Ele tava com o cano cheio Por fora meu amigo Ninguém segura Aí não segura mais Daniel Serra Pra ser o líder Nesse trecho mais lento E aqui o Thiago Camilo Vai pra cima do Forest Tenta por fora também O Thiago Camilo Ali no Bacião Sai mais embalado E consegue fazer A ultrapassagem Por fora Na tomada do Bacião O Thiago Camilo Bela Ultrapassagem do Thiago Suzuki ficou ali Um pouquinho mais atrás O Forest Segue se defendendo O Massa Vem pro ataque Vem com o botão Os dois com o botão De ultrapassagem Aí o Massa Cola ali na traseira Do Lucas Forest Vai tentar tirar O Forest já vem Pra linha de dentro Já vem pra se defender Vai ter toque Não teve não Na defesa O Forest Massa chega junto Vai ser sensacional Aqui na reta Os dois com o puxo O Massa vai pra cima Do Lucas Forest O Forest consegue manter Essa posição E aí o Forest Conseguiu sair forte O Suzuki ali Já toma a pressão Também do Júlio Campos Daí o Forest Ele que largou Da terceira posição É o oitavo colocado Nesse momento Vai tentando manter Essa oitava posição O Lucas Forest Mas aí não vai dar não Felipe Massa Coloca por dentro Na saída do Bacião Vem pra fazer A ultrapassagem Felipe Massa Pra ser o oitavo colocado De prova A evolução do Felipe Esse ano É espetacular Ele realmente Tá mostrando O que veio agora Direita Traseira Suspensão E também reabastecer Triângulo Vou perguntar A Letícia Tá ali pra conversar Com o rapaz Eu falo pra você Esses mecânicos Da estocação Show rapaz Nunca duvide Do que eles fazem Nos box Ei Felipe Massa O que que deu pneu Pelo jeito hein Pelo jeito é pneu E olha o Suzuki aí Batendo o porta Com o Júlio Campos Júlio Campos Vai pra cima Do Rafa Suzuki Aí o Suzuki Defende ali Na tomada da curva 5 Que vão chegar agora Na cruz E Gaetano também Vinha pela quarta posição Gaetano de Mauro Que fase Tá o Márcio Gaetano Que fase Última volta Pra Daniel Serra E vem mais vitória Da Eurofarma Vai ser a terceira Vitória da equipe Eurofarma Nessa temporada Uma vitória Nada genérica Exatamente Tá aí ó Os mecânicos Os caras que dão duro Olha o meinha Será que vai vir pra meinha Vai comemorar Vem aí Daniel Serra Curva da vitória Pra ele Já vem ganhando A reta Daniel Serra Já pode chamar O macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando pra você Daniel Eita Não teve bandeirada O que que rolou aí Não teve bandeirada Tem celebração Das equipes Mas não teve bandeirada Mas tá marcando Como terminada Tá marcando A tronometragem Como terminada Então pode chamar O macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando Agora tem bandeira Entre as montadoras Tá 4x4 Nas vitórias É que o líbero Tá impressionante Não é Osiris Tá 4x4 Bruno Império Bom a gente ficar De olho nisso O Felipe Fraga Vai receber lá O seu troféu A mancadinha do Bruno Olha lá Vai dar a mancadinha lá Brunão entregando O troféu aí Pra Felipe Fraga E aí o troféu Ao Daniel Serra O troféu De vencedor Na corrida 1 Aqui em Cascavel Simplesmente A 23ª vitória Do Daniel Serra Aqui na Estocar Gui Salas já vem puxando Todo mundo Tá na pista Não tem ninguém Pra largar de boxe Luzes vermelhas À frente do pelotão Estão acesas O cone de aceleração Já está ali O Guilherme Salas Já passa por ele Já começa a dar pé E a partir de agora Está aberta A corrida 2 Aqui em Cascavel E o Petecoff Arriscou tudo ali Beijando o muro Passou e passou E ganhou E olha esse Forward do Paceão Que imagem Incrível Aqui em Cascavel Tem linha de 4 Átila também Mergulha por ali Já tem toque Sobrou pro Enzo Elias Sobrou pro Enzo Elias Rubinho aqui por fora Também já pega a grama Que disputa Alucinante Nesse começo de prova Legal Que é isso Os caras desceram Numa linha de 4 Ali no Paceão Vamos com a liderança Do Gui Salas Com o Júlio Campos Ali em 2º O Suzuki está em 3º O Floreste conseguiu Manter a 4ª posição Tiago Camilo está colado nele Olha o Dudu aí Colocando de lado Ganhando a posição Do Ricardo Zonta Mergulhou bonito Ali o Dudu Barriquello Vem pra ganhar a posição Zonta tenta reagir Atrás deles Está o Daniel Serra E olha o que vai rolando Lá no fundão Sérgio Gimenez e Denis Navarro Duelando Teve toque entre os dois Vão chegar aqui Pra curva da vitória Daniel Serra Encosta ali no Zonta Vem por fora O Felipe Batista Tentando tudo ou nada Pra cima do Lucas Qual é duelo Da nova geração Vem por dentro O Petkoff Olha os 3 moleques Aí o que estão fazendo Olha esse trioide De novo no Bacião Petkoff vai levar Melhor Vai ganhar as duas posições Gianluca Petkoff Que ultrapassagem É essa do Gianluca E o Thiago Camilo Passa ali pelo Lucas Floreste Pra ganhar a posição de novo Isso é bom pro campeonato Daniel Serra Já vai ali Pro campeonato Imagem recuperada pra você Daniel Serra Tá lá no meio Lá na disputa lá Foi acertado por um carro da Shell Provavelmente pelo Petkoff O Felipe Massa Tá junto ali ó Já chegou Conservem nossas câmeras Aí na beira da pista Ih tem safety car Aí já temos aqui Na reta Na descida Pro Bacião O carro do Sérgio Gimenez A gente viu ali O rosto do Gaetano de Mauro No canto da tela Já temos safety Já estamos com safety Já temos safety car Vamos lá pra relargada De prova É green, 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 green A partir de agora Tá valendo E olha aqui Já tem risca fraca E alancou daí Já vai pra cima ali Do Lucas Floreste Lá de trás Vem o Gabriel Casagrande Bruno Batista Vem junto Vem junto ali o Zonta Vem junto também O Gianluca Petekoff Que vai fazendo Uma corridaça Até esse momento Bruno Batista Bruno Batista já vai colocando Por dentro Pra ganhar a posição Ou não Vai tentando construir E fazer a ultrapassagem Bruno Batista Ganha a posição Ali do Gabriel Casagrande Abriu demais Pode tomar o troco E tem drive-thru pro Gianluca Ele tá batendo porta aí Com o Ricard Quase acertou a gente aqui Passou pertinho Ali à frente O Bruno Batista Já começa um ataque Pra cima do César Ramos Dudu tá ali Rubinho tá ali Fraga tá ali também Olha o Dudu Pra cima do Fraga Fraga vem por dentro Dudu vem junto com ele Tá meio avariado Ali também a traseira Na lateral do carro Segura Dudu Barrichello Que vem pra cima Rubinho fecha a porta Pra Atila Abreu Espreme 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 O Atila coloca por dentro Vem pra ganhar a posição Ali do Rubinho Tenta pegar o espaço Felipe Massa Olha essa disputa Atila Abreu Rubens Barrichello Felipe Massa Felipe Batista Que sensacional A estocar aqui em Cascavel O Dudu tá defendendo O que pode Ali do ataque do Felipe Impressionante Tá fazendo bonito Isso que é Tá fazendo bonito mesmo É um sandu du Vire Olha o santa Com o pneu furado Me passava a mensagem Agora Toco duro Toco duro É porque não tinha Direção hidráulica Tem mais isso Não tinha direção hidráulica Na nossa época Então o carro O volante era mais duro Que pedra Então por isso que a gente Falava que era Toco duro Olha só De 45 temporadas E olha o Atila Dudu Tá na frente dele Nos dois com o push Jean Luca Vem pra cumprir o drive-thru Júlio Campos Com o pneu furado Todo mundo engolindo O Fraga agora E aí o Fraga Ficou Rubinho Teve que segurar O Felipe Massa Vem pra junto dele E aí Vai ter o Rubinho No meio de dois Felipes O Rubinho vai por fora Pra tomada O Felipe Massa Também vem por fora Ali pro Bacião Rubinho tenta O Fraga já mergulha Por dentro O Felipe Massa Também Felipe por dentro Que linda Outra passagem Pra cima do Rubinho Barrichelli Vai levar o Fraga Também Olha o Felipe Massa Pra cima do Felipe Fraga Vai chegar ali No mergulho Conseguiu colocar por dentro Então praticamente Lado a lado Aí o Felipe Fraga Leva melhor E o Rubinho Esquece Fora operando O Rubinho ficou Fora operando Ih, tá ali no meio E aí tem o toque Olha, sincronizado Ih, agora virou a bagunça Enzo Navarro Rubinho rodou por ali Faz um borrachão Tenta voltar Se bobear até resolver O problema dele Acabou Já foi Vai dar pra ele O Matias Estava ali no meio Passou Mas também Que situação ingrata Que ele ficou Exato Não tinha como fazer O Pelotão Se aproximou dele Bem no contorno Da curva E aí Teve uma situação Complicada Olha, o Marcos Gomes Foi o primeiro Atingido Navarro ali Tony Canaan Enzo Elias São dois retardadores Aí na frente Um do lado direito Outro do lado esquerdo E são movidos Com uma bomba A Toyota Por acaso Com uma bomba elétrica A G Quando eu vi Lucas Floreste A partir de agora É green, 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 green Está reiniciada A corrida dois Aqui em Cascavel Floreste na liderança Passando ali a frente E aí vamos reabrir A janela de box Também na próxima passagem Vamos dar sequência A janela de box Lucas Floreste em primeiro Cesar Ramos em segundo Bruno Batista É o terceiro colocado Atila é o quarto Nesse momento Felipe Massa é o quinto Na sexta posição Já vai ali Ganhando o Matias Rossi Já faz a ultrapassagem Pra cima do Fraga De olho na moçada Que não parou Pra ver como é que Serão essas paradas de box Independente Essa galera vai Voltar atrás Vai sair da frente deles Vai sair atrás Ih rapaz Tem pedaço de carro Ali no meio da reta Olha só Já entra o Floreste Já entra o Fraga Já entra o Serra Já entra o Digo Batista E Tony Canaan Cadê o Salas Será que ele entrou antes Ou ele sumiu Não, ele ficou pra trás Aqui ó Ih rapaz Dudu então seria o novo líder Vamos ficar de olho É a movimentação da corrida em Cascavel Simplesmente sensacional Cesar Ramos Passa como líder Eduardo Barrichello Entre os que já pararam É o líder Olha a história que vai ser escrito aqui em Cascavel Vem Dudu Barrichello Vem Dudu Barrichello acelerando Pode aumentar a instante Pode aumentar a instante Que é ver o seu filho É isso gente É isso gente Ele que vem de cirurgia Barrichello vencendo a corrida em Cascavel Estão memorando forte o Gabriel Sabendo que essa etapa Interessantíssima para ele no campeonato Vem do Rubinho mal Vem do Rubinho mal Serra indo mal Caprichello Troféu para o Rafa Mais um troféu né Que ele foi eleito Troféu ultrapassagem Sai com dois troféus Aqui de Cascavel Exatamente Dois troféus portanto Para Rafa Suzuki Aí agora vamos para o troféu Lá para Cacabueno Repetindo né Pódio de número 86 De Cacabueno Cara que é Carlos Pentacampeão Vai para o pódio aí O Cacá Será que ele se imaginava Estar aí tão rápido Nessa posição É a primeira temporada né Vitória na primeira temporada Não é qualquer um Que consegue aqui na estoque não É não é qualquer um Vai da frente Tem Sampadinho Tem Sampadinha do Dudu Bacana Tem Sampadinha do Dudu Ali no alto do pódio Cacá está chamando alguém Lógico Lógico Não derruba o Dudu Rubinho Não derruba o Dudu Também não pode tirar O protagonismo do moleque Não é Os caminhos Seguem né Não derruba o Dudu Deixona Não derra Ali no alto do